Bem, então, bom dia a todas e todos. Hoje, seguindo o nosso planejamento, nós vamos ter o Grupo 5, que vai apresentar para nós o autor argentino, um filósofo bastante reconhecido, muito bem doce. Então, o grupo vai apresentar o livro 1492, O Encobrimento do Outro, onde ele vai discutir temas recentes, trabalhando na história da América Latina, temas recentes sobre a questão, essa questão mais histórica, cultural, todo o processo da nossa invasão de uma cultura europeia aqui na América Latina e as consequências disso. Nós, seguindo, então, esse programa, nós vamos trabalhar o Dússio no dia de hoje e na próxima aula, já está planejado lá no... ...materiais, é a Ana Arendt, onde eu vou apresentar um pouco o livro dela sobre a questão da crise da educação. E vamos seguindo, vamos trabalhar depois, mais adiante, o Aníbal Kiham, que é um autor latino-americano também, mais um livro do Paulo Freire, e aí vamos fechando o nosso seminário, mais adiante, com um fórum também, uma discussão de um fórum, desse tema da formação política, né? Então, passo ao grupo, que é o grupo da Aline, a Débora, a Giuliane e a Maria Vitória. Vocês, então, por favor, então, fiquem bem à vontade para apresentar esse filósofo argentino, que hoje vive no México, mas é uma grande referência para nós aqui na... Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. É que quando a gente compartilha a tela é muito ruim, né? A gente só vê a própria apresentação e a gente não vê as pessoas, né? Querem começar falando, Maria? Eu acho que eu começo, Inga, até chegar na parte de vocês. Então, como professora introduziu, o nosso trabalho é sobre o Henrique Düssel. Então, pode passar? Pode passar. Ele é um filósofo argentino, mas que está desde 1975 no México. E para mostrar, assim, alguns dos interesses dele e que desenham toda a trajetória, todo o trabalho dele, ele é doutor em filosofia, ele também estuda a história da igreja, doutor em história da igreja e tem mestrado em estudo de religião. Então, esses três pontos aparecem ao longo de vários trabalhos dele, conforme a gente vai ver. Pode passar. Então, a gente separou aqui três momentos. No slide está errado, não é 95 a 59. Ele vai passar, em 1959, ele vai para Israel, ele vive junto com um sacerdote e é a partir daí que ele começa a se interessar pela história da igreja, especialmente durante o período de colonização das Américas. Em 1968, ele passa a ser professor na Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina, e no ano seguinte ele começa a estudar a filosofia da libertação. Ai, desculpa, tem um caminhão passando, gente. Em 1975, ele vai para o exílio. Pode passar. Então, o exílio, ele enxerga a necessidade de ir para o exílio porque em 1973 é colocada uma bomba na casa dele, tem uma tentativa de atentado contra ele. Logo em seguida, ele é expulso da universidade onde ele lecionava. Então, em 1975, ele opta por ir para o México. As obras dele na Argentina são censuradas, e são proibidas. Mas, quando ele vai para o México, ele consegue seguir trabalhando de lá e continua com temas latino-americanos e falando da liberdade. Pode passar. Não, uma coisa engraçada também, né, Guri? Eu sei que ele foi, tipo, acusado de ser marxista, sendo que quando a gente começa a ler as obras dele, ele mete várias críticas, né, ao trabalho em Marx. Mas é engraçado isso, como é uma generalização, assim, e, na verdade, se fala de uma coisa que nem se entende, né? É, mas, na verdade, acho que é muito fácil ver qualquer um de nós aqui enxergar como ele poderia ter sido dito marxista quando a gente vive numa realidade onde a pessoa pode ser super de direita, super a favor do capitalismo, ela dá uma fala e ela já é marxista. Total. Bom, então, antes de apresentar o livro principal, que os livros vão na continuidade, a gente escolheu trazer duas obras dele que trazem alguns conceitos que são muito interessantes. Assim, como vocês podem ver, essa primeira é uma coleção, são cinco livros, cada um com quase 300 páginas. Não tem como a gente ler todos os livros e trazer aqui para vocês. mas, pode passar, os títulos deles, Karatomo tem um título que traz um conceito muito importante na obra do Dúcio e que eu acho que seria muito legal a gente pensar. Então, eticidade, moralidade, ele defende que a ética, ela precisa ser libertadora. Se ela não é libertadora, ela é moralidade. E a moralidade é guiada pelo sistema. Então, o sistema, a nossa sociedade, ela tem regras e a moralidade, ela segue essas regras. Em geral, ela é usada para legitimar o sistema e para reproduzir o sistema. Por isso, que se a ética não é libertadora, ela é moralidade. Ele traz também a erótica e a pedagógica. para ele, a erótica é o que ele nomeia as relações que acontecem dentro da casa e a pedagógica é a relação de dominação entre um mestre e um discípulo. A política seria quase que o oposto da erótica, é o que se dá na sociedade, no campo de fora. E quando ele fala da filosofia da religião antifetichista, ele chama de fetiche a inversão da valorização. Então, para ele, a pessoa precisa ser valorizada e o produto, o que a pessoa produz, é secundário. E ele chama de fetiche essa inversão, quando a valorização do produto é maior do que a valorização da vida, a valorização das pessoas. e a religião ele coloca como uma superestrutura que tem um potencial tanto para libertar quanto para reproduzir a dominação. Então, por isso, a importância da religião antifetichista. Pode passar. O microfone está fechado, professor. Eu vou fazer só um pequeno comentário ao que você traz essas quatro áreas da filosofia da libertação é a erótica, pedagógica, a política e a religião, ou ele chama arqueológica. Então, da origem do universo e aí vem um campo da religiosidade. Todas essas quatro ou elas estão a favor da dominação ou elas são possíveis de serem trabalhadas pela libertação, inclusive a pedagógica. A erótica é dominadora ou ela é pulsão da alteridade, que seria a libertadora. Então, naturalmente, a erótica é você se abrir para o outro. O ser humano não vive sozinho. É por isso que nas relações eróticas é que vão se constituindo a erótica negativa, mas a erótica perpassaria toda a... Todas as relações humanas, elas têm uma dimensão erótica do termo, não no sentido negativo, que é que foi distorcido, por isso que tem todos os tabus, mas é, no fundo, essa abertura do ser humano para o outro. E é essa dimensão da alteridade, que o ser humano não se... Ele não vive, não se constitui, não tem um sentido existencial sozinho. Ele necessita exatamente como complementação. Então, a dimensão erótica, ela tem essa duplicidade, ele vai analisar toda uma história da dominação, aí sairia o machismo, por exemplo, machismo, não só no casal, mas nos filhos também, na educação, na pedagógica, né? Aí a pedagógica seria semelhante à Freire, nesse sentido, ela tem um potencial de libertação, só que de forma hegemônica ela é opressora, né? Então, vem a dominação pais e filhos, mestres e discípulos, então, essa relação vertical, ela é opressora, agora, ela pode ser uma esperança de libertação, aí que tem o importante de nós discutir na pedagogia, né? Uma pedagogia libertadora. na política também, né? A política, basta dar os exemplos, o orçamento participativo do Porto Alegre, ele era fundamentalmente libertador, porque é devolver o poder ao povo, ajudar a escolher prioridades. o tempo de Dutra, né? Os primeiros prefeitos da Frente Popular, era uma experiência muito rica que nós íamos valorizar e não perder isso, infelizmente, se perdeu. E a religião, né? A gente viu aí a teologia da libertação, ela é fundamentalmente libertadora, né? Agora, a religião, como diz, é uma faca de dois, no popular, é uma faca de dois degumes, né? É uma faca de dois degumes, ela pode ser libertadora, ela pode ser salienante. Então, acho que é interessante colocar isso, que o Dússio, ele tem essa clareza, né? Ele não tem preconceito, ele vai entender que a existência humana é essa totalidade. Agora, é preciso cuidar bem o que está servindo cada uma das grandes dimensões, né? Da, enfim, da vida humana, da história, né? Da sociedade. Tá, obrigado. Só que um pouco para tensionar um pouco essa metodologia, da crítica ao que é dominador e, ao mesmo tempo, a valorização e dar visibilidade ao que é libertador. E a fala do professor, ela encaixa muito com esse próximo livro que eu vou dar uma rápida passada, que é A Filosofia da Libertação, que ele escreveu em 77, pode passar. Então, assim, para o Dússio, a filosofia que a gente estuda até agora, que a gente estuda na escola, aquela filosofia clássica, ela é europeia, ela está naquele, naquela lógica e a filosofia, pensando na América Latina, ela tem que servir para nos libertar. Então, só vai servir para a gente aqui pensar uma filosofia que nos ajude a nos distanciar dos estereótipos impostos a nós e que a gente possa criar uma nova coisa, uma nova narrativa para substituir isso. Então, ele propõe seis níveis de reflexão, a totalidade, que é ainda a dominação europeia. Então, assim, a Europa pensa e a Europa conquista e essas duas lógicas se retroalimentam. Quanto mais ela conquista, mais ela se estabelece como o núcleo que pensa do mundo e a coisa segue assim. A exterioridade, que é quando os não europeus, os não colonizadores são excluídos do sistema. A alienação é quando tem a negação desse status, dessa exclusão, a gente não se percebe, não percebe isso como um processo, percebe isso como uma coisa natural. As mediações seriam a relação, a proximidade é o que vai permitir reconhecer o sujeito como um sujeito que vai precisar das suas necessidades supridas, vai tentar aproximar esses dois pontos e a libertação vai acontecer quando os excluídos se reconhecem e superam esse modelo em prol de um modelo pensado por eles mesmos e por eles mesmos, no caso aqui do que o Dússio fala, América Latina. E ele propõe os quatro momentos metafísicos que são os que eu já tinha apresentado ali atrás, mas ele retoma nesse livro. Agora a gente falando mais sobre o principal livro que a gente vai apresentar aqui, que é o 1492, O Cobrimento do Outro, A Origem e Média da Modernidade, foi escrito em 93. Aí falando um pouco do conceito de modernidade, no início ali do livro o Ducel fala que a modernidade ela é um conceito que para alguns é totalmente europeu, que fala apenas sobre fatos e autores europeus, e às vezes por extensão norte-americanos. Mas para ele a modernidade ela é um fato europeu, sim, porém em relação dialética com o não europeu, o que ele vai chamar de o outro, pois para ele a modernidade ela aparece a partir do momento que a Europa se coloca como centro da história mundial, o que implica então que haja uma periferia, se a Europa é o centro, o que é o outro, o que é a periferia no mundo. Então, esse livro ele vai se feito a partir de oito conferências que foram realizadas de outubro a dezembro de 1992 na Universidade de Frankfurt na Alemanha. Então, ele vai falar muito sobre o mito da modernidade, que o que seria isso. O mito da modernidade é um mito irracional de justificação da violência que devemos negar e superar de acordo com o Ducel. Ou seja, a razão moderna é a razão do terror encobre o mito irracional. Essa violência, essa desvalorização do outro que está na base do que é considerado a modernidade. Então, ele fala sobre essa necessidade de superar a modernidade. Então, ele fala como um projeto futuro a transmodernidade. Foi ter 1492, para ele, que é o nascimento da modernidade, que foi quando a Europa pôde se confrontar com o seu outro, superá-lo, vencê-lo e, principalmente, violentá-lo. O encobrimento do não-europeu. Foi o ano em que, supostamente, os espanhóis chegaram ao continente americano, através da expedição liderada por Cristóvão Colombo. Então, ele fala, citando uma passagem do livro, que esse outro, ele não foi descoberto como outro, mas foi encoberto como si mesmo, que a Europa já era desde sempre. Ele vai nos falar também sobre uma teoria do diálogo, de que seria uma tarefa nossa desenvolver essa teoria ou filosofia do diálogo, como parte da filosofia da libertação do oprimido, do incomunicado, do excluído ou do outro. Então, ele fala também sobre deixar muito claro quais são as condições de possibilidade de diálogo partindo dessa alteridade, da negatividade e qual seria a sua possibilidade entendendo e considerando também que há uma situação assimétrica do excluído do outro, até de poder de alguma forma dialogar e barganhar com aquele que o oprime. A primeira parte é a primeira conferência de que ele fala do ego europeu, do encobrimento. Ele fala que a perspectiva europeia de se analisar os fatos da modernidade é uma das perspectivas possíveis e nessa primeira conferência ele vai dar foco nisso. Ele fala que a Espanha e Portugal foram os primeiros países da Europa que tiveram a possibilidade de constituir o seu outro, aquele que foi dominado por ele. E a partir disso a América Latina ela encontra e ela descobre qual é o seu lugar que é dado na história da modernidade, como a primeira periferia da Europa moderna. Então a América Latina ela sofreu um processo constitutivo de modernização que depois acabaria se aplicando à África e à Ásia. conferência ele fala do eurocentrismo ele estava primeiro fazendo uma introdução para começar a falar sobre mais o eurocentrismo né procurando uma definição de eurocentrismo bem simples no dicionário online né fala que a moda de julgar o mundo a partir de ponto de vista europeu né a Europa no centro então ele vai falar dessa dualidade também desse movimento leste-oeste o oriente-ocidente o velho mundo e o novo mundo né de sempre colocar a Europa no centro e em oposição ao outro né e o outro sempre em uma posição inferior né a América Latina então ela é vista assim com essa inferioridade né e é falado como se ela fosse a terra do futuro de uma promessa como algo que ainda não não aconteceu não se concretizou né então a América Latina ela é vista fora da história mundial né e de alguma forma fora talvez da modernidade ele até acho interessante que ele trouxe uma coisa que a gente acabou discutindo um pouco na outra aula sobre o Kant né sobre a minoridade né que ele falava como uma uma preguiça uma covardia né e aí ele o do céu ele vai trazer justamente esse questionamento né um africano na África ou como escravo nos Estados Unidos no século XVIII o indígena no México ou um mestiço latino-americano depois deve ser considerado nesse estado de imaturidade culpável né essa questão da justamente da posição do outro né de como há uma uma desigualdade nesse poder de ação e de e de movimentação e de se poder fazer mudanças nessa modernidade né Tênis nos fala também sobre essa trindade né que era considerada a Europa a Ásia e a África né que havia uma relação essencial entre esses três entre esses três atores porém né a África ela é vista como uma terra fechada em si como se fosse uma terra isolada e sendo e sem histórica né e sem história então ela acaba não sendo considerada uma parte do mundo histórico né e a Ásia também ela é vista como quem desempenhou essa função introdutória e preparatória no desenvolvimento da história mundial mas não como quem faz parte dela atualmente né e nessa parte o Bucel ele cita bastante e ele contrapõe as ideias eurocêntricas de um outro filósofo o Hegel e aqui rapidinho quem ele é né um filósofo alemão viveu no século dezoito dezenove né e ele fala no texto do céu fala um texto sobre algumas situações no livro dele chamado filosofia da história que foi publicado possivelmente em 1837 então basicamente esse filósofo ele vai falar em diferentes europas e eu acho importante salientar que ele é um filósofo alemão porque ao que parece ele está justificando assim porque a Alemanha é o supra-sumo de tudo né então ele vai falar sobre diferentes europas ele vai falar que a Europa do sul né o sul da França e da Itália a Europa Norte Oriental a Colônia Rússia e a Norte Ocidental que de acordo com ele né seria quem tem o maior poder ali né seria a Alemanha França Dinamarca e alguns países escandinavos então ele fala né que a Europa Norte Ocidental principalmente a Alemanha e Inglaterra na opinião dele né é o coração e o futuro da Europa né ele diz que essa Europa cristã moderna não tem nada a aprender com outros mundos e outras culturas porque ela é sua plena realização e tem um princípio em si mesma né que é uma visão completamente contrária ao pensamento que o Henrique do céu nos traz aqui ele fala sobre o Hegel né opa desculpa não não eu peço desculpa só um comentário assim para para reforçar exatamente essa crítica ao eurocentrismo que o Hegel ele representa o auge da modernidade né que é o pensador mais sistemático aí e viveu o auge da produção dele foi 1800 até 1830 quando que o Kant estava ancião né já produzindo as últimas obras aí vem o Hegel e dá continuidade aquela ideia iluminista né de que tudo vai ser no futuro se fosse levado a sério essa justifica esses preconceitos de que o espírito foi evoluindo e aí se produziu o espírito europeu e dentro da Europa a Alemanha seria o povo mais evoluído né culturalmente ou intelectualmente porque o o o o vejam bem como eles justificam né inclusive tem certas leituras que fazem é é certa inspiração para o nazismo depois né porque o na na política né no pleno século XX primeira metade do século XX a praticamente essa toda essa se desmorona né porque a Europa se destruindo ela mesma com com essa segunda guerra mundial né o fascismo nazismo e hoje a gente vê novamente né entre mesmo né essas essas intrigas ou essas inconciliações né a dificuldade do diálogo o processo de é eurocentrismo ele é altamente prejudicial para o mundo ocidental ele dificulta de parte aquilo que seria um processo mais natural de diálogo intercultural e de que uns povos aprenderiam com os outros ganhariam por exemplo nenhum povo é superior ao outro todos nós temos nossas qualidades e nossos defeitos então a importância na civilização mundial de que cada cultura tem as suas qualidades mas essas condições as aberturas de aprender com as outras culturas inclusive os povos aqui os chamados ameríndios né tinham coisas muito superiores europeus em 1492 quando não há uma descoberta mas há uma invasão né por exemplo na área da da agricultura da arquitetura né que é o pítio né ou mesmo a civilização antiga do México antes dos espanhóis eles tinham construções hoje hoje está se descobrindo cada vez mais essas civilizações antigas aqui tinham construções muito muito elaboradas de cálculos de arquitetura de matemática de várias técnicas que os europeus não conheciam na questão de metais trabalho com ouro né só agora mais recentemente é que está se descobrindo né eu mesmo fui em Lima em Peru fui visitar o do ouro eles em plena época antes da invasão europeia eles dominavam a técnica de de banhar ouro né as joias trabalhar o ouro de uma forma muito sofisticada que apenas recentemente esse essa mais dominada ou mais difundida né só alguns exemplos de como os europeus são arrogantes até hoje e como nós latino-americanos precisaríamos valorizar mais quem nós somos né nossos antepassados resgatar essas culturas chamadas pré-colombianos antes da invasão europeia né essas culturas que são milenaires aqui e nós no Brasil teríamos muito a aprender por exemplo com nossos indígenas mesmo os indígenas do México ou do Peru mas é onde eles estão a floresta e a natureza está mais preservada quer dizer o que que adianta nós acumular bem se nós não vamos ter as condições de herdar para as culturas gerações um que esteja sustentável né não tem sentido nenhum quer dizer não podemos viver como se fosse que a nossa geração é a forma a usufruir dos benefícios do ecossistema enfim da do planeta como a casa comum então isso os indígenas nos ensinam né nos dão de 100 a 0 né nós considerados não indígenas não acho que é super importante o que você falou prof e a gente conversou bastante com o grupo assim né e a gente pensa assim quanto que a toda a o pensamento né do céu ele ele acaba conversando muito com os estudos decoloniais né que a gente vê bastante que na facédia assim a gente tem uma uma conversa que perpassa várias cadeiras sobre isso né sobre os estudos decoloniais que é uma forma assim de de enxergar o mundo também né de decolonizar esse nosso esse nosso olhar né que ainda é muito eurocentrado e na verdade ele fala aqui né que antigamente esse direito absoluto né de que seria ser o portador atual do grau de desenvolvimento do espírito mundial e tudo isso né que diante desse portador desse povo que tem esse direito absoluto todo outro povo né ou outro não tem direito algum né então se fala assim que realmente antigamente era a Europa e acho que ainda tem certa força né mas atualmente muito mais os Estados Unidos da América né que tem esse detém esse poder esse direito absoluto né como o Hegel fala né os Estados Unidos copiou essa arrogância europeia e ele continua infelizmente querendo ser o xerife do mundo e querendo se apropriando daquela civilização europeia no sentido de ir aplicando para a política para a economia eu não vejo nos Estados Unidos possibilidade por exemplo de produzir algo melhor né porque a geopolítica hoje ela é controlada pela pré-potência norte-americana e ela vai se chocar com interesses de outras pré-potências aí a China a Rússia e assim por diante né a União Europeia mas nós continuamos sendo vistos como quintais do mundo né seja América Latina África e Ásia como quintais do mundo que eles podem usar e jogar fora quando quiserem né esse é o dilema do mundo atual infelizmente né então é claro acho que a Débora conta muito bem a importância do de um pensamento decolonial porque aí desvela toda essa alienação né põe luz sobre isso né historicamente culturalmente e abre possibilidade para valorizar o que é nosso né nós temos direito de ser diferente aliás o Dússio vai além diz que nós temos direito de ser distintos que é mais que ser diferente porque o diferente é um que é dominante né seria o centro é esse modelo né europeu norte-americano enfim japonês aquilo que teria entre aspas o mais evoluído e o diferente é algo menor menos importante distinto é radicalmente outro né por exemplo eu não preciso de modas eu não preciso ah eu vou querer copiar o que os outros estão vivendo um estilo de vida não eu não tenho direito por exemplo os indígenas mais uma vez um exemplo eles vivem na cultura autêntica de forma assim bem simples despretensiosas mas eles vivem em outra cosmovisão que é o tempo mais livre né tempo mais livre eles não estão é é estressados com o relógio né eles vivem numa lógica mas é poucos né que infelizmente conseguem viver assim porque uma parte já estão copiando os vícios do não indígena né uma parte estão renunciando ao seu eto escultural e vivendo uma vida meio que parecida nessa lógica do 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 enfim de prender as coisas né e querer acumular bens e assim por diante agora as populares as culturas indígenas autênticas tem certas tradições e os mais velhos são muito respeitados as crianças aprendem com os mais velhos né e daí aí a esperança de seguirem não abrem mão né apesar da pressão externa eles não abrem mão de certa digamos assim dinâmica na forma de viver de ser de estar no mundo que é própria daquele povo e daquela cultura né então é claro que esse é um debate longo né mas seria necessário a importância de que cada povo enfim cada civilização tem que ser distinta né que vai ser única no mundo ninguém vai ser igual no sentido do estilo de vida né na forma como queira produzir economia a erótica pedagógica política enfim a religiosidade na forma de desenvolver as suas culturas né suas práticas de vida em sociedade é o direito né tínhamos por exemplo no Brasil mais de 180 etnias diferentes dos indígenas só no Brasil fora outros países latino-americanos 180 civilizações diferentes e não apenas a civilização europeia ou civilização norte-americana né nós estamos muito dominados pelo enlatados norte-americanos né e hoje o do consumismo né parece que para você ser você tem que ter certas coisas né olha só que absurdo que é isso né para nós sermos temos que consumir a gente sabe que é uma ilusão né um processo muito ilusório porque quando você compra algo que parece que vai te trazer a felicidade depois até se endividou aí vai dar dor de cabeça né então logo passou aquela euforia e aí você se dá conta que não era aquilo né uma coisa que chamou atenção também muito na tua fala profe e prestando atenção e lendo sobre todo o pensamento do do sen né às vezes eu falo do seu vezes eu falo do céu enfim é como os termos né as terminologias elas também importam muito né a gente falar do outro do diferente é sempre em oposição àquele que é norma né aquele que é o correto o o o certo né e quando a gente fala em distinto são distintas formas é um distinto do outro não tem uma hierarquia nisso né e ele fala nessa última última citação que a gente botou nesse slide né de que essa esse conceito essa ideia do direito absoluto de um povo né ele não é só a definição do eurocentrismo né mas é a própria sacralização do poder imperial do norte e do centro né sobre o sul a periferia o antigo mundo colonial independente né que que somos nós né aqui na América Latina então a gente também tem um um pensamento decolonial é também nos colocar nesse centro né é nos dar essa essa importância mas mais que isso eu acredito não é como a gente já já conversou em outras aulas né teve uma fala assim que quando teve as revoluções burguesas por exemplo teve uma revolução mas não teve uma transformação né porque continuou tendo uma hierarquia continuou tendo uma relação que não é não é de equidade né então é realmente acredito que essa transmodernidade né que ele fala é de transformar mesmo a realidade né de ter uma uma postura e também uma relação diferente de que não é como o Hegel fala ali né de que a Europa ela não tem nada a aprender contra as culturas mas que na verdade toda cultura tem a aprender com outra né porque é um uma forma distinta de estar no mundo né daí eu dando continuidade aqui né a gente trouxe esse questionamento né o que e que da modernidade né o Hegel e para outros filósofos né o achamento e a dominação da América pelos europeus não é um determinante constitutivo da modernidade só que se ele defende justamente o contrário né que especialmente essa conquista da América Latina que foi o que ajudou na construção do ego moderno né que foi esse esse constituir o outro em oposição a Europa a quem está no centro né então a gente trouxe mais uma citação aqui que acho que acaba resumindo um pouco e fechando assim esse pensamento né acho que não negaremos então a razão mas a irracionalidade da violência do mito moderno não negamos a razão mas a irracionalidade pós-moderna afirmamos a razão do outro rumo a uma mundialidade transmoderna né essa transformação real né essa parte aqui eu vou passar os vídeos dali deixa eu só mudar aqui o whatsapp vocês conseguem ouvir? estão conseguindo ouvir? vocês conseguem ouvir? é que eu não consigo ver vocês vocês conseguem ver ou não dá play eu não consegui escutar é dá play para nós vermos não não estamos ouvindo ai gente como é que eu faço isso então eu estou compartilhando a tela né ai gente alguém para ajudar aqui não ó o pessoal falando que não conseguiu ouvir mas como é que será que eu coloco para escutar não dá para ver quem sabe se tu fizer download do vídeo eu não sei tá vou fazer isso são quatro de mostrar do para o computador né deixa eu só fechar aqui vamos ver se agora vai vou tentar agora pelo computador tá dando para ouvir? agora não dá nem para ver ai meu Deus a gente vê a tua tela mas a imagem dela não aparece ai meu Deus ai gente alguém consegue ajudar nisso eu estou tentando mostrar pelo player aqui né quem sabe se baixar o vídeo pois é eu baixei mas compartilhar áudio do sistema ah será que é isso será que é isso vamos ver me diz se agora foi foi? não então não sei nessa tentativa por último roda a imagem Débora mas o som sei a questão do som eu não consigo te dar uma dica porque eu só uso mais os slides nas aulas do Enconfer não sei cada dessa forma é o sistema né deixa eu tentar a última vez aqui então do segmento eu vou falar sobre a conferência número 2 agora sim ah então tá tá então agora vai ai que bom tá o livro você consegue ver direitinho né vou botar a tela cheia dá pra ver então tudo certo número 2 que é o título da invenção ao descobrimento do novo mundo dentro dessa conferência o primeiro subtítulo é A Invenção do Ser Asiático do Novo Mundo que é feito uma leitura de Edmund Ogram que é um historiador mexicano responsável por uma análise histórico-filosóica de que Colombo não descobriu a América no sentido otológico ou seja né nesse dentro desse campo da filosofia que estuda o início de todas as coisas então o ponto de partida do Edmund é a vida cotidiana de Colombo né e por ser esse ponto de partida muitas vezes ele não é levado em consideração então ele parte assim né de que Colombo é um navegador do Mediterrâneo cujas águas ali estavam em volta então da Europa da Ásia e da África e a Europa que ainda não era o centro né então em 42 ele sai para cruzar o mar oceano com o propósito de chegar a Índia e a Europa pelo Ocidente para adquirir então conhecimentos náuticos para se engrandecer se envadecer e expender a fé cristã então aqui eu apresento um breve resumo assim dessas navegações de Cristóvão Colombo né então ele chega a algumas ilhas na parte do Atlântico e constata em seu diário de bordo as ilhas animais porque constata que está entre aspas porque ao longo do livro o próprio Dússio ele vai nos dando alguns exemplos dos registros dos diários de bordo de Colombo e aí aqui ele traz um exemplo bem legal assim desses escritos na qual Colombo ele faz uma afirmação né ali para os reis que mais tarde vão ter acesso a esse diário de bordo de que aquele local é como eles já haviam falado já haviam trocado né ou seja ele está afirmando sobre algo que eles já haviam falado por isso que é uma constatação né ele não descreve como algo novo alguma surpresa que ele está visualizando pela primeira vez por isso é uma constatação então a Colombo acredita ter explorado as ilhas da Ásia oriental sem de fato ter chegado ao continente asiático então na segunda viagem em 1493 ele tem a missão então de trazer alguma prova né de todas as estacidades exploradas mas ele acaba voltando sem essas provas e com a tênis de que navegou pela China quando ele retorna também ele descobre teve outras explorações e isso motiva ele com a ideia de que aquele local ali é a quarta grande península asiática então lá na terceira viagem ele vai em direção ao sul com essa ideia de que o continente é essa quarta península essa quarta viagem acontece entre 1502 e 1504 e ele vai procurando o caminho para a Índia e chega ao continente ali na altura de Honduras que para Colombo era parte da China então Colombo ele acaba morrendo em 1506 com a consciência de ter descoberto então o caminho pelo ocidente para a Ásia e não morre antes sem informar os reis também desse caminho eu trago um exemplo uma imagem que mostra assim a primeira viagem de Colombo está em azul a segunda viagem está em vermelho a terceira viagem é na linha verde a quarta viagem é na linha amarela só para a gente ter uma noção das navegações então algumas consertações que Colombo ele é o primeiro navegador que não sai como um viajante com destino assim como eram seus antecessores não sai no sentido de que ele agora ele tem o poder então da Europa latina para a constituição da experiência existencial da Europa ocidental atlântica aquela que é o centro da história outra constatação também que é a invenção do ser asiático acabou apenas existindo no imaginário dos europeus renascentistas essa invenção Colombo abriu para a Europa a porta para a Ásia pelo Ocidente mas com a sua invenção puderam continuar existindo como assim disse uma extremidade as três partes da Terra na Europa a Ásia e a África então outro subtítulo que o Dúcio vai nos trazer no livro é o descumprimento do novo mundo então ao descobrir uma quarta parte desde a quarta península asiática que a gente acabou de ver em Colombo ocorre uma autointerpretação diferente da Europa a Europa ela passa a ser o centro do mundo então tornando todas as outras culturas periferias as suas logo o outro da Europa será negado e obrigado a seguir o seu processo de modernização que é diferente do conceito de modernidade que a gente viu anteriormente então fazendo um outro contraponto um outro panorama a gente tem Américo então da Europa latina para contraponto um outro panorama a gente tem Américo Vespúcio que foi um navegador italiano que parte de Lisboa em direção à Índia e ele chega às costas atual do Brasil convencido de que chegaria a Sinos Marinos passando pela quarta península então ele continuou a navegar para o sul que é um ponto que os portugueses começavam então a controlar então Vespúcio acaba voltando para Lisboa sem ter conseguido chegar em Sinos Marinos e encontrar a passagem para a Índia que era o propósito ele mesmo assim foi transformado no descobridor e passa a ter a consciência de ter descoberto um novo mundo mesmo não tendo encontrado então então esse caminho ele passa agora a ser colocado nesse lugar e a partir dele também a experiência de desenho do continente e nomeação da América em homenagem a ele então eu trouxe uma citação assim do Dúcio no livro que diz no ego daquele descobridor se terminou de produzir a passagem da Idade Média aqui na cientista para a Idade Moderna para a gente ver assim acompanhar toda todo esse processo assim de desenvolvimento eu acho que exemplifica bastante aqui fala mais ou menos assim do que eu já comentei né que essa experiência então de desenho e nomeação da América é uma projeção do si mesmo né e é aqui que a Europa começa então a inventar sua própria imagem e excelência e aí vou voltar agora para os slides eu só queria fazer um comentário contribuindo com a que a Aline né que deixou o vídeo gravado né colega de vocês Aline né é o povo ele ele estava que chegava às Índias mesmo porque era a missão né encontrar um outro caminho que não fosse o caminho já conhecido na época para ir às Índias porque a Europa dependia muito no comércio das especiarias da Índia né teriam tecidos várias várias mercadorias que nós temos que situar na época a Europa estava na Idade Média né e vivia uma uma visão uma uma vida muito ligada ao campo né sem sem muito comércio e na modernidade aí século XV começa a abrir para o comércio então começam a surgir cidades outro contexto daí necessidade de de mercadorias mais elaboradas que eles não fabricavam né a vida não não teve essas necessidades anteriormente né uma vida maior num feudalismo né as pessoas viviam em torno daquele daquele mundinho ali né muito muito ligado ao básico né se estima inclusive que o homem médio comum a não ser algumas exceções né mas a maioria da população não conhecia mais que 50 quilômetros na vida da idade média até até o século XIV o cidadão europeu vivia naquele mundo porque era até onde ele podia até onde ele podia se circular praticamente caminhando né sem sem nenhum veículo né sem nenhuma inclusive animais de tração era usado para para a produção agrícola e não para estar circulando porque a vida era fechada mesmo no feudo né eram os senhores feudais e os servos com o comércio se passava ali pela Turquia hoje né via terra as expedições mas isso era muito até na Oriente Médio vinha vinha por terra né da China da Índia produtos né e via Oriente Médio mas isso aí aos poucos foi sendo cobrado muita pedágio né muito oneroso esse caminho então com as navegações os europeus começaram a diblar isso e início iam por sul da África Cabo Verde né só que havia muito desastre muita tem um ponto ali de muita nau naufrágio né então muitas vezes estavam voltando com os navios as nau na época né se conhecia as caravelas né tocada a vento e aí havia naufrágios então eles queriam descobrir do jeito né a escola de sagres aí de da da primeira grande formação dos navega navegações modernas né a escola de sagres mais no norte de Portugal formou aí certos mapas certas teorias que haveria outro caminho saindo aí de Lisboa né pro outro lado né que não era por outro lado aí bateram na América Central é o desenho que a Lini fez as quatro grandes viagens de Cristóvão Colombo só que ele achava que ele morreu achando que tinha descoberto a Índia mas do outro a Índia país asiático imagina aí no mundo conhecido da geografia tinha conhecimento do nosso continente Canadá Estados Unidos México América Central Brasil e América Latina todos eles não tinham esse conhecimento pra nós hoje é comum né cinco continentes né esse enorme continente que é a América né então o Colombo descobriu descobriu teria teria chegado até aqui mas teria escrito seus diários que era que eram as índias por isso aí chamaram-lhes os índios os moradores daqui né os habitantes daqui né erroneamente né porque os os hindus eram do país da Índia né seria eles não não tinham essa noção e aí veio o Américo Vespúcio daí navegou conheceu outros mais mais pro sul né costa brasileira hoje e aí passou então a a dar o título né ao continente é um novo mundo né chamado América né as Américas então América é todo continente nosso continente todo aí América do Norte América Central e América do Sul e América Latina América do Sul América Central que vai até o México né porque tem essa característica mais comum colonizados por espanhóis e portugueses né uma cultura latina e o Norte então colonizado pelos anglo-saxões né e franceses uma cultura mais do Norte da Europa é só um comentário para porque essas duas grandes dois grandes navegadores aí então o que descobriu o que teria chegado primeiro não conseguiu registrar a sua carta ou a seu feito e aí veio o segundo navegador e isso foi importante porque importante no sentido do eurocentrismo de entender o eurocentrismo aí eles disseram não, nós descobrimos agora esse mundo é nosso e aí há uma invasão uma apropriação como uma propriedade né e aí infelizmente na época ajudou a justificar todas as barbáries que eles praticaram aqui eles mataram os índios assim há milhões né matavam para ficar com as riquezas o ouro a prata principalmente né tem um livro que se vocês um dia quiserem puderem né ter um período aí de um tempo maior um livro chamado o paraíso destruído Dússio cita muito esse livro o paraíso destruído por Tolomé de las casas eu tenho esse livro eu li com calma ele é de ficar chocado as barbáries que os espanhóis contam dos métodos usados para ficar por e a prata aqui principalmente o Pizarro né Pizarro era um grande matador de índios né destruidor dos povos indígenas ele não tinha escuro nenhum de populações inteiras que entravam aqui na América Latina tá então vamos para o terceiro capítulo né posso só falar uma coisa queria dar uma observação que me veio agora assim como a gente quando vai se deparar com alguma coisa vai fazer alguma pesquisa também né como muitas vezes os nossos preconceitos as nossas ideias preconcebidas elas nos impedem de ver aquilo que está na nossa frente né e a gente só vai esperando encontrar respostas para as respostas que a gente acha que deveria encontrar né mas isso para tudo assim tipo a gente vê por exemplo todas as falas do Hegel que o seu traz aqui são parece que é para já já explicar uma soberania uma supremacia da Alemanha assim da Inglaterra dessa Europa que ele fala né então ele só vai buscando e justificando o que ele já tem concebido sabe então a gente vê isso assim agora né falando dessas petições desse contato com a América de que na verdade achavam que era a Ásia então assim já vai tu não presta atenção naquilo que tu está vendo naquilo que tu está observando mas naquilo que tu queria que fosse a realidade sabe então tu já vai com a resposta e tudo que tu vê tu só usa como justificativa para aquilo que tu já tinha preconcebido né mas como isso a gente tem que ter cuidado porque acontece até muitas vezes conosco né quando a gente vai fazer um TCT ou uma pesquisa assim a gente já vai achando que já sabe a resposta muitas vezes a gente não fica atento para aquilo que está sendo mostrado né vocês são peraí Judy Oi vocês estão me ouvindo? Aham então vamos para a conferência 3 o título dela é da conquista a colonização do mundo da vida ele traz como a terceira figura a conquista né mas a conquista longe dessa definição de descobertas de novos mundos mas a conquista como um ato com a prática com o ato uma dominação dos povos trata-se de uma conquista a prática de pessoa para pessoa político militar ele define conquista não mais como um conceito científico de descobertas mas como uma prática de uma ação pessoa-pessoa conquista passa a adotar o viés político militar trazendo a necessidade da dominação de corpos povos do outro conquista não mais teórica mas uma conquista prática e aí pode ficar quem é o conquistador né ele traz no primeiro subtítulo ali uma fenomenologia do ego contínuo que seria o conquisto né e aí a partir desse momento ele começa o processo de análise subjetiva da figura do conquistador quem é esse conquistador né como ele se constitui como ele se formou dentro da América Latina não só da América Latina mas como uma figura europeia em si vista como conquistador através das faces do seu ego da construção do seu ego da sua subjetividade né e aí dentro do texto ele diz que o conquistador é o primeiro homem moderno ativo prático que impõe a sua individualidade violenta a outras pessoas ao outra né que ele já vem tratando desde o início das conferências pode passar então ele traz como esse conquistador a figura do Fernando Cortes que foi um espanhol que veio pra tentar essa questão de descobrimento de novas terras enfim ele nasceu em 1485 de Grim e apesar dele via de uma família nobre ele era humilde ele tinha a família ela não tinha muitos recursos financeiros então aos 14 anos ele foi estudar em Salamanca latim e direito mas no próprio texto o autor ele fala que ele faz uma sucessão que por falta de dinheiro ele acaba desistindo dos estudos ele para de estudar e ele entra na armada pra fazer essas explorações né então ele decide em 1504 ele sai e vai em direção às líneas né pra tentar fazer esses descobrimentos pode passar então ele vai fica em São Domingo alguma coisa assim agora eu não anotei porque eu não lembro ele fica lá depois ele participa com o Diego Velázquez da conquista de Cuba né da exploração de Cuba e lá em 1519 se não me engano ou 18 ele é nomeado capitão geral quando ele é nomeado capitão geral então ali enfim nesse meio das conquistas ele consegue acumular muitas riquezas ele consegue por um certo momento ficar rico entre aspas e aí ele parte então pra exploração das terras do México e ele investe todo esse dinheiro que ele conseguiu através da conquista de Cuba com o Diego Velázquez ele investe esse dinheiro nessa exploração das terras mexicanas e o texto ele traz que até então a noção que eles tinham de civilização era algo muito arcaico eram pequenas civilizações pastorais que trabalhavam no campo eles não tinham noção de uma cultura uma civilização urbana e quando eles chegam então mas o Luiz Cozumel que é um porto marido do Rio de Janeiro para os maiores secas enfim eu sei que ele conquista o povo a secas ele ele se dá conta da grandezidade ele se dá conta de que as pessoas lidavam com testigos de que tinham grandes prédios de pedra que tinham uma grande organização mesmo urbana dentro daquele daquele lugar e aí ele é recebido pelos embaixadores na figura de um deus pode passar o imperador ele tinha recebido através de uma profecia de uma dimensão de a presença de um deus e quando o corteço desembarca ali nas terras e secas ele ele se dá conta de que os embaixadores vieram receber ele como um deus eles recebem ele como essa figura né de divina e eles ele recebe uma adoração até física que ele começa a entender o papel que ele tem dentro daquele daquele lugar a figura que ele representa dentro daquele lugar então ele começa a incorporar essa informação dentro do seu ego dentro da sua subjetividade fazendo crescente tem toda aquela ideia de conquistador né e aí no primeiro dia ele é recebido pelos embaixadores os embaixadores enfim levam presente conversam com ele e dizem e é um dia de tremendo paz que ele relata no texto mas no segundo dia eles resolvem se impor eles resolvem eles se pressam com a presença dos embaixadores e eles começam então a expulsar os mensageiros do imperador de armamento convidando-os para obter essa expulsão ele trata como se fosse uma encenação pirotécnica esse é o termo que o autor utiliza né para admirar os embaixadores os índios né entre aspas do que eles tinham o poder dessa questão de mostrar esse desenvolvimento que eles tinham né em relação ao armamento e aí essa primeira relação que eles têm que os índios entre aspas com o estrangeiro é uma relação violenta uma relação de violência provavelmente dica e ali se põe o contraste entre um mundo desenvolvido com armas com já anos de batalha na Europa com uma civilização que não é desenvolvida uma civilização que tem um armamento completamente diferente do armamento da maneira que se proteja diferente do armamento europeu e também de uma civilização que não é passível à guerra uma civilização que parte da conversa parte da palavra eles têm muito essa questão da palavra e eles se recusam a levantar o combate nesse segundo dia contra os europeus e aí eles retornam ao imperador contando enfim tudo que eles viram naquele dia né e os europeus o texto cita que os europeus têm eles como efeminados pelo fato deles terem se negado a levantar combate naquele dia contra eles né pode passar aí ele traz a ideia do conflito de dois mundos né de sujeitos livres o moderno que seria o europeu que livres entre aspas né ele traz esse termo entre aspas que decidiam um acordo contra um mundo limitado pelas tradições pelas leis pela religiosidade que eles tinham em relação à sociedade que cercava eles tudo pra eles era muito mítico muito religioso muito divino então eles ele trata esse conflito dos dois mundos né e conforme eles iam recebendo presentes porque ele ainda se determinava como uma figura ele ainda era visto como uma figura né divina ele recebia presentes e esses presentes iam crescendo essa esse ego conquista essa vontade de conquistar de obter cada vez mais de dominação e exploração do outro e então não havia o autor ele traz que não havia um encontro de dois mundos porque a partir do momento em que esse encontro aconteceu um mundo começou a morrer e o outro a crescer então a disseminação dessas guerras dessas batalhas que começaram até de conquista dentro do Império Anteca fez com que o mundo fosse cada vez esse mundo que eles descobriram fosse ruindo aos poucos né cada cidade que eles iam ia ruindo um pouco e aí ele traz o termo de ser senhor sobre o outro senhor porque tem um momento que ele acaba enfim mediante todas as conquistas que ele vai conseguindo ele se encontra com o Imperador e naquela época ninguém tinha acesso ao Imperador o Imperador era uma figura onde ninguém olhava nos olhos ninguém olhava o rosto do Imperador e o Cortes ele tem esse encontro com o Imperador e é um encontro que o autor traz que foi um encontro tranquilo um encontro onde eles se adaptaram enfim mas que foi um encontro também onde pouco tempo depois a cidade ia ser invadida e o Cortes ia dominar a cidade e ele traz essa questão de que ele entra nessa nessa ideia de cantificador como se ele fosse um rei agora eu não vou saber eu não anotei aqui mas o rei de uma vez de Navael que ele fazia um jogo político e ele pra alguns ele se mostrava aliados pra outros ele se mostrava inimigo usava sua palavra pra alguns e pra outros ele desfazia palavras uma certa malícia que o povo até que não tinha pra eles a palavra era muito fundamental era eu dei a minha palavra eu não tenho a minha palavra eu vou cumprir com a minha palavra e coisas que os europeus vieram e já separaram porque eles davam a palavra e voltavam atrás então o trago deve ser senhor sobre o outro senhor a vontade do poder que a medida que ele ia entrando aquele mundo ia crescendo e ele ia dominando e aí ele traz também um trecho que a conquista é a afirmação da prática a conquista daquele povo a conquista daqueles lugares era a afirmação da prática do eu conquisto e a negação do outro como o outro cada vez que eles iam entrando com essa conquista eles iam negando o outro como o outro eles iam fazendo esse outro se tornar submisso cada vez mais sujeito às vontades deles como conquistador como dominador pode passar e aí o segundo ponto que ele traz é a colonização do mundo da vida ele diz que é real não é algo imaginário algo que aconteceu ele traz que a América Latina foi a primeira colônia da Europa moderna e também uma primeira periferia antes da África ou da Ásia uma região periférica em relação à Europa e ele traz essa questão da colonização da vida cotidiana daquela civilização daquele povo entendeu ele vai colonizar o mundo da vida do índio ele não vai simplesmente entrar e vai deixar tudo acontecer como acontecia antes enfim não ele vai tentar trazer aquela ideia europeia para dentro daquela civilização porque aquela cultura é uma cultura abaixo da cultura deles é uma cultura subdesenvolvida a cultura deles se sobrepõe então ele vai tentar fazer com que a cultura dele se torne a cultura hegemônica daquele lugar também e ele traz um trecho que eu vou ler aqui que está aqui no slide que é a colonização da vida cotidiana do índio do escravo africano pouco depois foi o primeiro processo europeu de modernização de civilização de subsumir ou alienar o outro como sim mesmo mas agora não mais como objeto de uma prática guerreira de violência pura e sim de uma prática de erótica pedagógica cultural política e fim todo efeito daquela colonização do mundo da vida se construirá a América Latina posterior pode passar ele traz que o ego ele não deixa ele não além de ser um ego violento ele se torna um ego fálico porque as índias naquela ele traz a questão da dominação e colonização do corpo da mulher indígena porque uma das primeiras coisas que aconteceu foram que eles receberam um grupo de mulheres com presentes dentro de essas mulheres até escritada a índia mariana que se torna uma mulher de cortesas ali naquelas terras e ela era uma índia muito punta tinha conhecimento de várias línguas enfim e ele toma aquela índia para si como um objeto sexual não com a pretensão de ser enfim um casamento ser esposo enfim toda aquela coisa que a gente já já sabe que acontece mas como um objeto sexual e não só sexual mas questão de dominação mesmo do corpo dominação daquela é como se ao dominar aquela índia ele dominasse todo o contexto também e aí ele traz a moral dupla do machismo que é a dominação sexual da índia e o respeito puramente aparente pela mulher europeia porque a partir do momento que ele se relacionava com a índia isso não significa que ele iria levar a índia ter a índia como sua esposa e como sua família como toda aquela questão da época mas a primeira oportunidade que ele teria ele se relacionaria e se casaria com uma mulher europeia branca então reforça ainda mais essa questão de dominação sexual da índia mas também a questão desse respeito aparente pela mulher europeia porque a gente sabe as questões também que eram que rondavam as mulheres naquela época entendeu que o respeito na verdade não é o respeito que a gente tem como respeito hoje muita coisa mudou e ele traz essa questão também e ele faz também a questão da dominação do corpo do varão lindo não a partir da questão sexual mas a partir do trabalho dessa exploração do corpo da juventude da saúde do varão lindo para explorar em relação ao trabalho explorar em relação a mão de obra gratuita barata com uma mão de obra que eles podem mexer mover e que eles não precisam ter muitas preocupações e aí o autor ele traz que a riqueza da Europa na verdade significava morte na América Latina por conta dessa dominação por conta dessa exploração cada vez mais frequente mais forte dentro da América Latina e por conta de todas essas questões a América Latina foi se desenvolvendo de uma forma híbrida tendo a sua cultura mas ao mesmo tempo tendo muita influência da Europa tendo muita ainda a exploração da Europa como se a América Latina não pudesse crescer por si só mas que tudo que ela viesse a se desenvolver seria a influência do crescimento da Europa então ele traz muito essa questão dessa dessa questão do do próprio desenvolvimento da América Latina que se deu um pouco mais atrasado meio que aspas por conta dessa exploração e aí ele fala ele traz a situação da 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 mina de prata que eles viam como uma boca que engoliam milhares de pessoas como um sacrifício e ele faz uma alusão que na verdade essa mina de prata ele engolia as pessoas em relação ao deus capital que é crescendo cada vez mais essa construção do capitalismo a construção da compra e venda a construção do mercado e isso engolindo cada vez mais as pessoas ali naquela terra como um sacrifício em prol do crescimento do capitalismo então eu acho bem interessante isso porque a América Latina como um todo ainda ainda assim tem uma visão desse mundo inteiro ainda tem uma visão como se fosse uma certa periferia do mundo a gente vê eles veem o nosso crescimento mas ao mesmo tempo sabem que o nosso crescimento é pequeno e não é uma questão mais puramente capitalista mas é uma questão realmente de marcas que ficaram de todo esse contexto que a gente todo tudo que foi acontecendo assim sabe acabou marcando todo esse território e não só marcando a gente em prol dos outros mas marcando a gente entre nós mesmos a capacidade que a gente tem de se construir reconstruir de adotar essa essa identidade de América Latina entendeu então ok basicamente é isso a gente colocou aqui no final da apresentação né pegamos alguns questionamentos que já tinham sido colocados anteriormente na disciplina naquele fórum mas a gente trouxe aqui para pensar um pouco sobre o do céu né de quais aspectos do pensamento dele podem contribuir para a reflexão crítica sobre o mundo atual né e como a gente pode partir disso para fazer uma leitura da realidade que vivemos hoje mundialmente né e inspirar práticas emancipatórias a partir da educação escolar né da escolarização então deixa esse questionamento aqui foi o último né e acho que foi muito bom acho que o Dúcio como estamos vendo é muito potente né para nós refletirmos como vocês já falaram no grupo já falou a pensamento decolonial e para refletirmos construção de alternativas porque a gente entende como é complexo essa realidade que chegou até nós hoje desta forma né mas tem toda uma história né a história da dominação e morte de um mundo da vida que era dos indígenas que viviam aqui quase que num paraíso perto do que depois né de 1500 é o paraíso deles foi atravessado né como hoje a gente vê na guerra da Ucrânia né eles estavam vivendo ali de forma relativamente tranquila e vem um ataque que passou a desconstruir aquele mundo que se tinha e a população tem que fugir e não sabe mais se vão conseguir voltar ou quando voltarem o que que vai ter ali né não tem mais suas casas suas cidades né o mundo da vida é isso né é onde que nós vivemos nós temos uma pertença né a gente se sente bem em casa na rua naquela rua que é bairro enfim na cidade que nós moramos né a gente se sente em casa e quando que isso é destruído né como foi o portês né destruiu populações inteiras povoados cidades né o México hoje cidade do México é uma das maiores cidades do mundo mas na época que os os chegaram no México também já era uma cidade enorme né uma cidade enorme comparado a cidades europeias né e isso tudo foi destruído é numa lógica exatamente para começar os nossos povos aqui não conheciam o cavalo né o cavalo é uma coisa que os europeus é que torceram para cá e na guerra né com a espada com a arma de fogo eles não conheciam a arma de fogo né eles não tinham uma cultura estruturada né um poder político econômico estruturado para se defender na invasão de um outro povo eles não estavam eles tinham e além disso tinha uma mitologia que chegaria aos certos deuses aí chega o europeu principalmente o cortês uma figura que impactou e foi considerado um deus mas aí olha o que o deus que eles estavam esperando chegar na mitologia deles começou a fazer começou a fazer acordos depois trair os acordos e a produzir guerra né então esse processo todo que não se imaginaria por exemplo para cada naquele choque de dois mundos que a que nos apresentou agora por último acho que foi a a a a a júlia né que nos apresentou os choques aí a terceira conferência e choque desses dois mundos é humanamente seria impossível é dizer que os europeus iriam vencer esse conflito armado porque tinha um homem branco para mil indígenas né para mil homens ou pessoas não europeias né então isso não se explica minimamente assim por uma estratégia militar esse conflito várias questões é porque mesmo que os europeus estavam altamente armados frente aos não aos nativos mas a quantidade de pessoas era muito diferente então como é que eles conseguiram confluiu a questão da mitologia das estratégias aí e também da que eles vieram com as armas exatamente para para impor a sua dominação de qualquer qualquer jeito né não pela pela diplomacia ou pela negociação do comércio mas pela força militar e e essa passividade né a cultura indígena até hoje ela ela se caracteriza muito na origem pela passividade no sentido de querer uma 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 vizinhança uma vizinhança mais pacífica então todo todo esse processo está aí da América Latina que é muito triste né é outro continente dilacerado até hoje ao continente africano porque o a colonização vai lá e produz intriga de uma etnia contra a outra e aí resulta nisso a escravização dos vencidos que são usados para trabalho escravo e remoderação e ali está a origem do capitalismo o capitalismo europeu ele se fundamenta exatamente nessa exploração do trabalho do trabalho escravo e também da espoliação da riqueza dos outros territórios no caso América Latina que tinha muita ouro e muita prata e aí os escravos eles vão trabalhar de graça né sem remuneração e vão acumular essa extração de minérios que vai parar tudo na mão dos portugueses e espanhóis e depois que vão negociar com os ingleses então eles vão abarrotar a Europa toda de ouro ouro e prata que são os dois metais mais valiosos na época que vai ser a base do capitalismo porque depois esses metais preciosos vão financiar por exemplo a revolução industrial as maquinarias a tecnologia toda que vai começar na Inglaterra e vai se expandir para a Europa toda a dar um outro ciclo ao capitalismo na época da revolução industrial então é realmente acho que isso é potente porque produz essa chave de leitura para uma reflexão crítica e a leitura da realidade hoje porque que estamos assim hoje na América Latina em regiões mais pobres e mais desiguais do mundo porque tem muita riqueza mas tem muita pobreza cega a lógica do capitalismo não total e uma coisa que eu também hoje mexendo ali pelo Instagram eu tinha visto assim falando sobre as outras guerras também que estão acontecendo no mundo hoje em dia como esse eurocentrismo esse pensamento está muito presente porque não que não seja horrível a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia mas está tomando uma proporção de comoção mundial que outras guerras que acontecem há anos não tem por exemplo na Síria toda a questão lá da Etiópia enfim que são essas periferias do mundo tipo elas não não são não tem essa mesma comoção porque é tratado com um desprezo com uma crueldade como fala o Dússio no livro de que esse mito da modernidade esse mito irracional da violência que é algo cruel de enxergar todo esse outro como inferior então não causa comoção sabe também toda a questão na Palestina enfim não causa mesmo a comoção de ver pessoas europeias e como a gente já viu várias pessoas verbalizando isso que muitas pessoas tentam e pensam e não conseguem falar de que não são como é que fala não são refugiados do Oriente Médio ou da África não são europeus pessoas de olhos azuis e loiras e não sei o que tu vê pessoas verbalizando isso e tem muitos outros que falam ai não meu Deus pensam exatamente a mesma coisa de forma inconsciente sabe de porque que é tão mais comovente e porque que tá tendo toda essa coisa porque meu Deus é na Europa é no primeiro mundo que absurdo ter guerra lá mas em outros lugares na África no Oriente Médio né ok porque é normal eles são assim mesmo são resolvem tudo na base do confronto armado são terroristas né então como esse pensamento tá ainda muito muito presente né essa naturalização dos preconceitos na verdade é uma visão evada de preconceitos e de reprodução dessa humanidade eurocêntrica né que se é os Estados Unidos aí pode eles podem puder invadir por exemplo Iraque detonar com Iraque até hoje tá destruído pois estão né pouco tempo eles saíram de lá com os exércitos ficaram 10 12 anos lá eles estão achando natural pra eles por exemplo encaminhar toda a indústria do marmentista pra ir criando esse braço europeu deles que é a OTAN né a OTAN pode então fazer base militar em vários países agora os outros potências não China e Rússia não podem né quer dizer então é o discurso que a mídia tá colocando que essa não tô dizendo que os russos estão certos eu acho que o caminho não é a guerra nem de nada nem de outro então por que tá tão forte a corrida armamentista né é é o erro já tá no princípio né foi criada a OTAN lá em 40 e poucos 48 49 né e esse a organização do tratado do norte né é um tratado do norte é um organizado eu não sei a sigla OTAN é organização do tratado atlântico uma coisa que é para ir armando as as países europeus contra os os não europeus que seria o lado mais da aí da Ásia né aí com o processo do fim da Guerra Fria então teria que se desmanchar a OTAN o que aconteceu foi ao contrário eles foram armando a Polônia a todas as ex-repúblicas soviéticas e agora eles queriam a Ucrânia super armada também aí deu o conflito esse conflito não chega até a nós nas reportagens nas notícias nas análises o porquê que começou essa 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 digamos assim essa estremecimento da das relações entre a Ucrânia e Rússia e porquê que não se resolveu até agora de forma diplomática foi pelo conflito está sendo pelo conflito armado porque a Ucrânia não abria mão de entrar para a OTAN né e a Rússia não queria mais esse país porque a OTAN foi avançando né pegou a Alemanha a Polônia Eslovênia Eslováquia avançando avançando para ir se tornando uma uma um super poderio militar ali do lado né do território russo imaginamos o contrário se a Rússia vem e começa por exemplo fazer base militar no México em Cuba em outros lugares o que que acontece a terceira guerra mundial Estados Unidos já vai detonar os salvos russos né então vejam bem como as coisas é que nem estão dizendo como as coisas são estão mal colocadas né no sentido que os Estados Unidos pode tudo e seus aliados né Estados Unidos e seus aliados que Israel é aliado da primeira ordem Inglaterra e assim por diante isso pode tudo né agora os outros que que seriam também poderiam militar eles não podem eles tem que negociar e tem que ficar no lugar que estão então é uma uma coisa dois pesos duas medidas né acho que se lembrou bem Débora acontece bombardeios em outros lugares e não não chega até nós Moçambique tá sendo bombardeado né vários países da África a Síria né ali no Oriente Médio vários ataques inclusive dos Estados Unidos e só não não são notícias né porque como chegam as notícias até nós pela CNN ou BBS né CNN é uma grande agência controladora das notícias no mundo né liderada nos Estados Unidos e a BBS e a BBS de Londres dos americanos até podem ver as notícias internacionais as reportagens às vezes vem lá a imagem e vem uma sigla aí embaixo porque é pegado emprestado da CNN onde que é gerado as reportagens e aí chega até nós numa tradução mas essa tradução dizer como é reportado qual é o tom que se dá é na visão americana né e o discurso ele tem um grande poder nisso também né por exemplo a gente falando sobre a questão sim e até mesmo o discurso que se é utilizado assim por exemplo como justificativa dos Estados Unidos né aquela coisa de trazer a democracia para outros países e o quanto por por partir de tal país assim as pessoas compram ou não né então o discurso a justificativa ela tem também um grande poder assim de manipulação e de justificar e dizer que está tudo bem as ações daquele país assim não sei se a gente já passou um pouquinho do tempo né eu não sei se alguém quer falar um pouco ou isso é podemos abrir para outras perguntas mas eu acho que ficaram bem aí a análise do Dulce ele é potente né para a gente dialogar e debater e temos que ficar atentos porque há muita coisa por trás que chega até nós então como olhar né de outros ângulos quais chaves de leitura nós precisamos destruindo para não ser enganados não não estamos aí do lado da violência de nenhum lado só que o mundo está altamente violento e o status quo né principalmente dessa liderança seja comunidade europeia seja o mercado mundial dominado pelos Estados Unidos né que se mete em tudo eles põem sanções eles põem embargos por exemplo a culpa até hoje está asfixiada pelo embargo liderado pelos Estados Unidos contra o o país de Cuba né assim agora veja bem a contradição eles colocaram embargo contra o mercado dos russos e aí eles levantaram as sanções contra a Nicarágua porque a Nicarágua tem muito petróleo mas até a pouco eles estavam é é impedindo que a Nicarágua vendesse seu petróleo nos Estados Unidos então eles eles se dizem democráticos mas não há livre mercado porque eles impõem sanções via o poderio militar que eles têm a liderança na ONU e no e no Banco Mundial eles impõem sanções a países que eles escolhem como inimigos como antagônicos aos seus interesses se nós analisar bem o golpe que se deram contra a Dilma de certa forma também teve uma mão dos Estados Unidos porque eles têm interesse no petróleo brasileiro já foram vendidos os campos do pré-sal por exemplo né foram vendidos para as empresas norte-americanas a maior parte eles eram nossos e não são mais nossos mas como é possível essa venda porque seja uma linha do Lula e da Dilma o governo federal não iria colocar a venda então teve que vir o Michel Temer o Bolsonaro para colocar para a Petrobras ser ter uma direção pública nessa novo contexto da direita brasileira e aí se colocou a venda as nossas reservas do petróleo que era nosso não é mais nosso né nós descobrimos né e viabilizamos a perfuração via as plataformas marítimas que eram construídas ali no Porto Rio Grande agora fechado né esse projeto fechado as plataformas de exploração do petróleo eram construídas aqui no Brasil no território gaúcho e levaram as P60 P55 e assim por diante que a gente via na notícia P quer dizer plataforma daí vinham os números eram construídos aqui davam emprego para nós e para explorar o nosso petróleo para depois refinar ampliar refinar o refino aqui e o preço não é não não dependeria do aumento do dólar ou não dessa instabilidade o que nós estamos acontecendo ainda vai pagando um valor absurdo para litro de gasolina e óleo diesel e gás assim por diante né os derivados todos porque nós não temos mais essa política essa estratégia política de nacionalizar o preço do consumo do energia aqui dentro né então é o é o dilema né é o dilema isso aí não o brasileiro não cidadão comum não entende né porque não é dada estratégia de leitura crítica mas a todo momento nós estamos sendo bombardeado por estratégias norte-americanas ou de grandes grupos econômicos que representam os interesses do capitalismo norte-americano e aí a gente fica refém dessa lógica né muito bem então agradeço aí ao grupo né do grupo 5 né Maria Flória a a a Juliane e a Aline né que apresentaram pra nós e aí nós vamos dar continuidade na próxima semana né que vocês tenham uma boa semana e que a gente possa aproveitar bastante né todo esse ele uma uma sugestão aí do da leitura do quando puderem do Tolomé de las Casas que era um opressor e se converteu e aí começou a mostrar o outro lado né das atrocidades que ele estava ajudando a fazer depois ele ele começou a ver né de outro de outro ângulo as consequências que os europeus estavam produzindo aqui na época da invasão então é um livro bem esclarecedor nesse sentido é uma das fontes centrais do do Dússio quando ele vai analisar a história da época latina né que aconteceu essa dominação da Europa aqui em relação ao nosso continente e as consequências trazendo até hoje infelizmente então tá um bom dia hoje é quase boa tarde né passamos e vamos agradecer mais uma vez que nos trouxeram a importante análise né da proposta do Dússio até então até bem tchau tchau gente boa semana desculpa aí as atrapalhadas de botar as coisas mas é isso aí o ensino remoto é isso aí tchau tchau deu tudo certo tava tudo bem tchau um abraço boa semana obrigado realmente